Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Cripto News. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira dia 8 de julho, e essa é uma semana muito importante para o mercado de criptomoedas. Julho costuma ser um bom mês para o Bitcoin, mas isso ainda não começou, ao menos por enquanto. O Bitcoin no momento está recuando cerca de 1.22%. Confere que nas últimas 24 horas, o Bitcoin está recuando cerca de 2%. E nos últimos 7 dias, a principal moeda do mercado está recuando cerca de 12%. Confere que o SHIB nos últimos 60 minutos está recuando cerca de 1%. Já nas últimas 24 horas, o SHIB está registrando uma leve alta de 0.38%. E no acumulado semanal, SHIB anu está recuando cerca de 6.62%. Vamos conferir o que vai acontecer durante essa semana que está apenas começando. Se você investe no SHIB ou em qualquer outro criptoativo, então fica até o final do vídeo que vem muita informação pra você. A agenda da semana está recheada de coisas que podem impactar o mercado de criptomoedas, e estaremos falando sobre tudo isso e muito mais logo após a vinheta. E aí, beleza? Eu sou o Júlio e seja bem-vindo ao canal Cripto News. E bora começar falando sobre isso aqui. Temos aqui nessa publicação os principais eventos da semana. Na terça-feira, dia 9 de julho, o presidente do FED, Jeremy Paul, estará falando. E isso pode deixar o mercado do cripto um pouco mais volátil. É um dia bastante arriscado caso você faça operações. Geralmente dias assim costumam ser instáveis, então fique atento se você faz operações diariamente. Na quarta-feira, teremos o relatório mensal do OPEP, e o que significa Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Teremos então na quarta-feira a divulgação desse relatório. Já na quinta-feira, teremos os dados da inflação do IPC referente ao mês de junho. Na sexta-feira, teremos os dados da inflação referentes ao IPP do mês de junho. Também na sexta-feira, teremos os dados da opinião do consumidor de Michigan. No sexto item dessa lista, diz que teremos um total de nove eventos de palestrantes do FED esta semana. E termina falando para apertar os cintos, pois teremos uma semana agitada pela frente. É uma semana que pode ser muito boa como também pode ser muito ruim, dependendo dos números que aparecerem nesses relatórios. Vamos conferir o que está acontecendo nesse momento com o Bitcoin. Aqui, por exemplo, está falando que a lacuna CME foi preenchida. Longos gananciosos foram liquidados. Financiamento ok. E termina falando que agora é hora de mostrar algumas velas verdes. Esse aqui é o preço do Bitcoin no tempo gráfico de 2 horas. Muita gente foi liquidada em ambos os lados. Aqui nessa imagem do preço do Bitcoin, temos um mínimo mais alto. Temos uma sequência de velas vermelhas no Bitcoin no período de 2 horas. E esse último fundo ficou mais alto que o fundo anterior. Agora precisamos de algumas velas na cor verde para confirmar o rompimento do topo anterior. Algumas pessoas olham para esse fundo mais alto e já acham que o mercado reverteu. Mas precisamos de uma confirmação. Precisamos esperar por mais algumas velas verdes que ultrapassem o topo anterior. Aqui temos um fundo mais alto e um topo mais alto que o anterior, indicando mudança de tendência. Caso a confirmação venha, veremos se o Bitcoin conseguirá retornar para a região de 60 mil dólares. Ele atualmente está em torno de 56 mil. Tem uma publicação aqui falando que o governo da Alemanha transferiu mil bitcoins no valor de 55,8 milhões de dólares. Dessa transferência de mil bitcoins, 500 bitcoins foram depositados na corretora Coinbase e na Bitstamp. O governo da Alemanha detém a toma em 38 mil e 826 bitcoins no valor de 2,17 bilhões de dólares. Temos aqui nessa imagem o governo da Alemanha transferindo mil bitcoins em 3 etapas. Temos uma transferência de 500 bitcoins e duas transferências de 250 bitcoins cada. Temos aqui nessa imagem a informação de que 250 bitcoins foram transferidos para a Coinbase e outros 250 foram transferidos para a Bitstamp. Isso ocorreu há 4 minutos atrás, desde que essa publicação foi feita. Agora já tem um tempo maior, talvez eles continuem criando pressão de venda, então fique atento. Temos Shiba indo reagindo nas últimas horas, mas tudo isso pode influenciar o Shiba negativamente, ou seja, isso pode frear essa reação do Shiba ou, dependendo do que vier, pode dar um gás adicional para essa alta no preço do Shiba. Tem aqui uma informação que eu considero importante para você. Temos aqui um alerta de fraude cripto. Os golpistas estão se passando pelo suporte da Coinbase para roubar criptomoedas. Eles estão usando números reais e e-mails falsos da Coinbase para induzir os usuários a revelar informações confidenciais. Aqui fala para você tomar essas providências, verificar sempre os endereços, no caso as URLs, ativar a verificação de dois fatores e evitar clicar em link de fontes desconhecidas. Eu acrescento aqui que você deve se atentar também aos links que foram enviados, mesmo que por pessoas conhecidas. Afinal de contas, essa pessoa pode ter sido hackeada e o invasor pode usar essa conta da sua confiança para espalhar links maliciosos para toda a base de contato. Não sai clicando em links, mesmo que seja alguém de sua confiança. Desconfie de atividades que fogem do padrão. Se alguém nunca enviou um link para você sobre criptomoedas e do nada essa pessoa te enviou um link falando que encontrou uma grande oportunidade, você deve tomar muito cuidado, pois talvez essa pessoa de sua confiança tenha sido alvo de um hacker. Inclusive já deixo aqui um aviso relacionado ao canal Cripto News. Sempre que eu precisar entrar em contato com você, farei através de um vídeo como esse ou através da aba da comunidade ou via comentário fixado aqui no YouTube. Não vou entrar em contato com você via direct, via e-mail, não vou solicitar seu contato do WhatsApp, enfim. Se alguém entrar em contato com você se passando por alguém do canal Cripto News, pode ignorar ou pode denunciar esse usuário. Não enviamos mensagem. Sempre que eu precisar enviar alguma mensagem, falaremos por vídeo, aba da comunidade ou comentário fixado. Tudo isso aqui no canal Cripto News. Jamais pedir o seu telefone, e-mail para contato ou outros dados. Isso serve para todos os canais que você se inscreve no YouTube. Eles normalmente não entram em contato com você. Não ficam enviando mensagens. E mesmo que uma página oficial envie uma mensagem para você, desconfie, pois a página pode estar comprometida. Temos vários relatos de conta no Instagram, YouTube, Twitter, entre outros, que foram invadidas. Tome muito cuidado. Na dúvida, não clique no link. Não responda a mensagem. Agora você está vendo como estão as principais moedas da categoria Mimicone. Confere que Dogecoin, nas últimas 24 horas, está recuando cerca de 1,77%. O Shib no mesmo período, está recuando cerca de 0,40%. A Peppcoin, nesse momento, está recuando cerca de 1%. A WF, nas últimas 24 horas, está com recuo de 9%. Já a Bonk, nas últimas 24 horas, está com ganho de 6,51%. E a Flock, nesse mesmo período, está com uma queda no seu preço de 3,44%. As moedas estavam mais animadas há poucas horas atrás, e temos agora os preços voltando a recuar. Veremos como isso vai se desenvolver no decorrer do dia de hoje, e veremos também no decorrer da semana, como os preços vão reagir aos relatórios. Fique ligado aqui no canal, que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.